Tá, eu sei, você sempre quis usar o capuz o tempo todo dentro de Assassin's Creed Syndicate, não é verdade? Infelizmente, o jogo só permite que a gente use o capuz agachado na furtividade, mas agora é possível você utilizar ele a todo momento em qualquer um dos trajes que o jogo oferece. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo aqui no canal mais uma vez, e se é a sua primeira vez, espero que você goste do conteúdo e se inscreva ainda hoje, tá? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Assassin's Creed Syndicate, e nesse vídeo em específico, como vocês viram, eu vou mostrar pra vocês como conseguir utilizar o capuz. o tempo todo dentro do game. Infelizmente, uma das coisas que deixa a galera bem cabreira com o jogo é porque ele não permite que você use o capuz em pé, né? Você só usa ele agachado ali em momentos de furtividade e tal, e isso é ruim. Porém, graças a um mod, é possível no PC você utilizar o capuz o tempo todo. E eu vou mostrar pra vocês o passo a passo de como fazer isso aqui no vídeo em questão. Conto com o seu like desde o início, ele ajuda demais o trabalho que eu faço. Se ainda não for inscrito no canal, como eu falei, se inscreva. Vai ser muito bom poder compartilhar do meu conteúdo com você. Por falar em compartilhar, compartilhe esse vídeo com quem você acha que possa gostar do tema e seja membro do canal também, se você puder, pra receber benefícios exclusivos aqui e ajudar a gente na linha de frente. Bom, pessoal, então vamos lá. Aqui eu tô no site de nome Nexus Mods, né? Quem conhece, quem joga no PC, geralmente conhece bem esse site. Esse site tem trocentos mods pra vários jogos, inclusive jogos da franquia Assassin's Creed. Entre eles, o Syndicate. E esse mod aqui em questão, fiquem tranquilos que depois eu vou deixar tudo no comentário fixado pra que vocês possam ver e também na descrição, tá? Ó, como utilizar, né? Nós temos esse aqui, ó. Root Up Free Run Run For... Nossa, sua inglesa é demais, né? For All Outfits. Sei lá o que isso significa, mas basicamente tá dizendo que a gente pode usar o capuz em todo momento, tá? Você, obviamente, você tem que ter uma conta nesse site. É gratuito, é rapidinho, é só você ir lá e fazer, tá? E aí ele vai permitir com que você clique aqui na opção, ó, Manual e faça o download desse mod. E eu vou fazer aqui. Escolha aqui a opção Slow Download, né? O Download Free, beleza? Arquivinho pequenininho de 300 MB. Já tá baixando. E aqui, se a gente olhar, ó, ele já mostra o que a gente tem que fazer na instalação. Só copiar o arquivo no diretório do jogo e sobrescrever o arquivo que tá lá. Funciona pra Yves e pro Jacob, tá, galera? Então vamos lá. Aqui ele tá dando crédito por quem aparentemente fez, né? E tá baixando aqui. Galera, eu já baixei o arquivo, tá? Ele já está aqui, ó, dentro da pasta onde eu tenho o meu game. Aí vocês pesquisam aí e vê onde tá a pasta do seu jogo, tá? Eu guardo meus jogos todos no meu diretório F Games. Então eu coloquei aqui dentro e eu vou extrair. Deixa eu só abrir, ó. Só tem um arquivo. Tá vendo? Só tem um arquivo. Então eu vou extrair esse arquivo direto nessa pasta. E sobrescrever? É assim? Sobrescrever? É. Substituir o arquivo que está ali. Se você quiser, por segurança, né, fazer uma cópia desse arquivo antes de você, né, fazer a extração, beleza, tá? Mas no caso eu não vou ter esse cuidado não, tá? Vou... É... Sobrescrever mesmo. Beleza. Sobrescreveu. E agora vamos abrir o game pra ver como que ele vai ficar. Beleza. Então como vocês podem ver, nós estamos aqui com a Eve, beleza? Ah, Kalil, não funcionou. Ela não tá usando capuz. Calma. Ó, o que que acontece? Toda vez que entrar uma cutscene, isso não muda na cutscene. E a Eve, ela pode acabar aparecendo, né, sem o capuz. Aí quando a cutscene termina, ela vai estar sem capuz. Mas é só você ativar o modo de furtividade e voltar. Já era. Tá bom? Tá aqui. Você pode jogar o game normalmente o tempo todo com capuz. Tá? Entrou uma cutscene e nessa cutscene você... Obviamente ela vai aparecer sem o capuz. Cara, de boa. Saiu da cutscene e você só faz isso que ao voltar ela vai colocar de novo. Tá vendo? E isso funciona pra qualquer traje, tá? E tanto pra Eve, quanto pro Jacob, como eu já falei, tá? Ó, se eu entrar aqui, ó, eu vou trocar o traje e vou colocar um dos que eu mais gosto, que é o da Shao Jun, tá ligado? Olha lá. Coloquei o traje, tá sem. Desci, subi, já era, mano. Já era. Dá pra usar o jogo inteiro assim. E isso é muito bom, cara. Porque é uma coisa que a gente queria muito. E não temos no game, né? Mano, olha só, mano. Esse traje da Shao Jun é... É palhaçada de tão bonito que ele é, mano. Tá vendo? Normal. Normal. Vamos ver mais um? Vamos pegar aqui. Ahn... Ó, trocou. Ela vai estar sem, mas você colocou, subiu. Tá aí, já era. Pode jogar o game inteiro. Toda vez que você for obrigado a utilizar o modo de furtividade, né? Ela vai fazer esse movimento. Isso, galera, porque essa versão é um beta ainda, tá? Pode ser que na atualização desse mod, os caras mude isso. Mas entrou no modo furtividade, saiu dele... Já era, mano, ó. Legal, né? Legal pra caramba, mano. Acabou o problema de não utilizar o capuz do personagem com ele em pé. Devia ter sido assim desde o início, mas vai entender, né? Ó, vamos pegar um outro traje aqui. Um traje da Ivy que a galera gosta bastante. É esse traje aqui, ó. Baixou, subiu, já era. E você pode lutar. Você pode fazer o que você quiser. Isso não vai sair, tá, galera? Olha aí. É outros 500, né? É outros 500. Opa. Esse traje aqui também, eu acho ele muito lindo, velho. Ó. Top, né? Top. Tá aí, galera. Funciona. Dá pra você utilizar. O link vai estar aqui na descrição, tá? É só você dar uma olhada e seguir os passos, tá bom, pessoal? Vou trazer mais mods, mais dicas de syndicate. Uma série completa no PC. Espero que vocês gostem. Vamos ver como é que vai ser, tá bom? Beijo no coração, sucesso, vivo credo, até a próxima.